O Serviço de Teatro 4, no texto 17, diz assim Ouçam agora, vocês me dizem, hoje ou amanhã iremos para esta qualquer cidade Passaremos um ano ali, faremos negócio e iremos dinheiro Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que esta vida, vocês são como a negrina que aparece com um pouco de tempo E depois a gente se cita Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, vivermos E faremos isso, ou aqui, no verso 16 Agora, porém, vocês se vantloriam das suas pretensões Toda vantófia, como essa, é uma língua Verso 17 Pense nisso, pois, quem sabe deve fazer o bem e não faz o medo de pecar Abra o nosso entendimento, Espírito, abra o nosso coração, Deus é excelente Estamos aqui dispostos a receber Estamos aqui com a mente aberta, com o coração aberto Em nome de Jesus, amém? O que é que tem planos para os dois princípios? O que é que tem volta no Rafael? Deixa eu fazer uma pergunta aqui Aonde Deus está nesses planos? Você já morou? Você já colocou esses planos? Você já colocou esses planos dentro de Deus e do Senhor? Eu não vou realizar as mãos que o Senhor seja Contralizado, sem que o Senhor seja A prioridade daquilo que eu desejo Porque, irmão, deixa eu dizer Não há problema nos planos Não há problema para deixar Não há problema você Colocar metas e objetivos na tua vida Não há problema O problema é Aonde Deus está nesses planos? Aonde Deus está sendo Glorificado Aonde Deus vai ser Aonde Deus vai ser Aonde você quer construir Aonde nós vamos Aquilo que você quer ter Aquilo que você quer construir Nos 365 dias Que nós temos Adiante A viver Deus está sendo O ser Deus está sendo Inclonizado Aquilo que você Planejou Nesse ano Você era aqui Mais um ano Você planeja Sem que Deus Seja Intronizado Porque Todo plano Que nós fazemos Para a nossa vida Aonde Deus não é Intronizado Aonde Deus não é Ali colocado Como prioridade A probabilidade Não está certa É grande Quem aqui Para deixou Alto No ano 2019 Não realizou Não conseguiu Omiter Não conseguiu Contistar Não conseguiu Terminar Aquilo que planejou No começo De ano 2019 Se eu perguntar De novo Para cada De vocês Alguém Deixou O que Algo Planejou O que Planejou O que Planejou De novo Então Traga Deus Com prioridade Traga Deus Com o centro Daquilo Que você Está planejando Traga Deus Como Algo Fundamental Daquilo que está Construindo Paulo Diz Que não Há outro Fundamento Aonde Nós Daremos Construir É Não Se Cristo Jesus Queridos Não Há outro Fundamento Para Nossa Vida E Fundamento Fazer Uma Paz Fazer Um Pera Que nós Daremos Construir Em Segurança E Quando Nós Planejamos E Nós Temos Um Fundamento Sólido Um Fundamento Onde Se Pobre A estrutura Ele Não Vai Dar Certo Construir Então Se Nós Queremos Onde Diz Construir Aquilo Que Nós Estamos Planejando Nós Usamos Fundamento E O Fundamento É Deus O Fundamento É Cristo Jesus Amém Ele É Nosso Fundamento Ele Diz Isso Aquele Que Constrói Essa Casa De Sra De A Cairia Ela Vai Cair Mas Aquele Que Constrói Sua Casa Sobre A Rocha Aquele Que Planeja Algo Aquele Que Planeja Alguma Coisa E Constrói Sobre Ela Uma Estrutura Sólida Fim Vai Nascendo E Cristo É A Nossa Estrutura Cristo É O Nosso Fundamento Deus É Nosso Fundamento É Se Nós Queremos Fazer Os Nossos Planos Ele Certo Se Nós Queremos Que O 2020 Seja Melhor Do 2019 Porque Ele Não Foi Ruim O Ano 2019 Não Foi Ruim Ele Não Foi Do Gente Que Ele Não Se Tantilou Mas Ele Não Foi Ruim Tanto Que Nós Se Aqui Hoje Vamos Celebrar Mais Um Ano Nós Vamos Se Ligar Mais Uma oportunidade Que Deus Poderá Nos Dar Para Ser Redondo Para Viver Redondo Para Crescer Em Deus Então Não Corrure Não Reclame Que Você Teve Não Foi Pou Diga Para Ele Não Reclame Que O Ano 2019 Foi Pou Para Você Aqui Quem Teve Crise Quem Teve Problema Quem Teve Dificuldade Quem Passou Necessidade Deus Teve Provisão Deus Guardou Deus Curou Deus Foi Respaul Amém Quem Recebeu Dois Milagres Aqui Não Foi Conto Não Foi Do jeito Que Você Fechou Mas Ele Foi Conto Que Deus Sabe Que Deus Agiu Todos Vossos Dias E Hoje Nós Estamos Aqui Para Entender Que O ano 2020 Vai ser Melhor Do 2019 Desde Que Cristo Seja Nosso Fundamento Cristo Seja Estrutura Onde Nós Vamos Construir Algo E E Esse Algo Tem A Intenção E Objetivo Apenas De Glorificar Pergunta Pertor Irmão Os Seus Planos Estão Incluídos Na Glória De Deus Os Seus Planos Têm A Intenção De Glorificar Deus Pergunta Para Ele Porque Irmão Não Adianta Não Adianta Nessa Nada A gente Começar Fazer Lamos Se Nós Queremos Realizar As Tampas Vamos Entender Aquilo Que Tiago Estou Dizendo Aqui Aquilo Que Ele Quer Trazer Com Prioridade Olha O que Ele Diz No Começo Ouça Agora Vocês Dizem Hoje Ou Manhã Para Essa Cidade Passaremos Um ano Ali Vai Dizer Que Nós Verão Tinha Planos Não Há Que Há Que Fazer Planos Não Andando De Rápido Você Planejará Porque Provérbio 21 15 Diz Que Os Planos Bem elaborados Levam A Fatura Planos Bem elaborados Bem Pensados Bem Aconselhados Diz Amiga Levará Você A De Fatura Ou Seja Quando Mal É Feito O Planejamento A Proabilidade Daquilo Na Ser Que Lhes É Grande Eu Gosto De Uma Fala De Um Americano John James Ele Diz Ninguém Planeja Fracassado Mas Planeja Planeja Escuta Ninguém Planeja 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 E Ele Continua Mas Planeja 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 A Mesmo Que Cristão Prede Dizendo Agora Se Contendeu Agora Estou No Cristianismo Mas Dizendo Olha Agora Vou viver Pela Fé Agora Eu Não tenho As Canas Eu Não consigo Deixar Mais Nada A Bíblia Diz Que Eu Viver Pela Fé Então Viver Pela Fé Não É Viver Pela Fé Não É Viver Uma Vida Assim Planejamento Diga Sermão Você Viver Pulejar Fale Você Viver Viver Fica Na fé Não É Jogar Responsabilidade Para Deus É Deus Agora Se Teve Agora Se 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 Deus Deseja Que Se 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 Por isso, jogar responsabilidade Para Deus Querido, não vai contar nada Para o seu outro, não tem isso Diga para o seu outro Isso aqui não é de nada Porque quem não planeja Facassa Quem não planeja Facassa Não adianta Jogar responsabilidade para Deus Não podemos viver assim Eu entendo que agora Agora vai nos nossos planos Não é mais Agora é os meus planos Agora é o plano dele Sobre a minha vida E dizer que é o plano dele Sobre a minha vida Que não percebe a responsabilidade Do que eu tenho Você está entendendo isso? Dizer para Deus Eu vou viver pela fé E transcribo pela responsabilidade Não muda Não muda Não muda as suas circunstâncias Não vai mudar para o dia Não vai mudar para a casa Não vai mudar para a área financeira Não vai mudar O que vai mudar é A outra está E seus planos Quem é o centro Quem está centralizado Em seus planos São as suas Notárias Somente as suas notárias Ou A vontade de Deus Estar sendo realizada Quem é o centro Que está centralizado Em seus planos Mas olha já Sem ter todo o tempo Nosso favor Quem é o irmão Quem é você Para achar que a manhã Será vivo Ser um autor da vida Quem é você Para prosperar Sem que a bênção dele Esteja com você Esse é o nosso problema E é isso que já Quero nos ensinar Quem é você Para querer prosperar Para querer Que as suas notícias Se mandam Sem que a bênção Que Deus esteja Por favor Então o que vai mudar O que vai mudar Seus planos Se realizem Com fidelidade É onde Deus está dentro É quem é o centro E é isso que já Está me falando aqui É isso que eu quero Desabertar aqui Diga para o seu irmão Você está na dor Do teu futuro Diga para ele Você está na dor Do seu futuro Olha o que ele Conversa em 4 14 Ah Versa em 4 Ele diz assim Vocês nem sabem Como será A sua vida Amanhã Olha o que o Tiago Vai dizer Para os seus ouvintes Vocês nem sabem Como será A sua vida Amanhã Ou seja Ele está dizendo Para as pessoas Que estão fazendo planos Ah nós vamos ali Nós vamos para aquela cidade Nós vamos para aquela lugar Nós vamos fazer isso Nós vamos ficar mal Nós vamos crescer Nós vamos nos conspirar O que o Tiago Vai dizer Para essas pessoas Vem aí Amigo Vocês estão fazendo planos Tudo bem Mas quem vocês Pensam que são Quem vocês pensam que é Porque vocês Eles sabem Como será A sua vida Amanhã Ele está dizendo Ele está dizendo Ninguém Todo o teu futuro Ninguém Que tem capacidade De equilíbrio De dizer Assim mesmo Amanhã Eu vou estar Vem Eu vou estar vivo Amanhã Eu vou acordar Sendo Sem perdida Alguma Amanhã Eu vou acordar Sem dor Não Ninguém 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 Essa capacidade Você pode fazer planos Pode Você pode 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 Mas o amanhã Não te pertence O amanhã Só pertence A Deus Sabe o que está dizendo aqui Ele está dizendo Vem A vida É incerta Se por um lado Você é desafiado Fazendo planos Estipulado E avançar Os objetivos Por um lado Tiago nos leva A repetir Que a vida Não vai ter certo Fez canto Planejou Estabeleceu Colocou Uma meta Agora Você nem sabe O que vai ser Que você amanhã Quem tem certeza Que vai acordar Amanhã De novo Quem tem certeza Que amanhã Vai acordar bem Que amanhã Vai acordar Glorioso Quem tem certeza Por que Quem tem certeza Disso Por que Porque o amanhã Pertence A Deus Ele é o bom Na vida Ele é o bom Na vida É Ele que nos espera É Ele que nos espera É Ele que nos espera E fazer planos Sem concordar A vida É desperdiçar a vida Fazer planos Sem produzir No ar Na nossa vida Querido É a mesma coisa De pegar Os nossos papéis E jogar Diante do medo Fazer planos Sem entender E nós Eu e você Precisamos De Ele Então É o bom Você planejar Alguma coisa Sem ter Voltou Na vida Do meu favor Sempre que Esteja o centro Da tua vida Queridos Eu e você Não podemos Determinar O que seremos Amanhã Ou o que vai Acontecer Nós podemos Fazer planos Mas Sua intimidade Pode mudar Todo Quem aqui Já falejou Em algum lugar Enquanto Já faltou O que aconteceu Deu ruim Não vai dar Alguém Pijama Tá Mais uma vez Mandou mensagem Alguém Dizendo Ó Parei ruim Perdendo A vida Não vai dar Deu ruim Ou Alguém Que foi de novo No dia Se tira Primeiro Do dia Acabou Uma noite Viu Eu Viu Eu Seu pai Só vai Doente Olha Seu filho Tá doente Olha Acontecer Alguma coisa Que se cria Pro jeito Espírito O amanhã Não pertence A você O amanhã Pertence A Deus Amanhã Pertence Ao nosso Deus Outra coisa Que nós aprendemos É que Ele diz Aqui Continuando O que é a vida Já faz uma pergunta Aos seus ouvintes Ele diz O que é a vida Pergunta O que é a vida Pergunta O que é a vida Querido Querida A vida Não é nada A nossa vida É frágil Nós Somos Totalmente Dependente Do autor Da vida Para viver A vida É frágil Nós podemos Sair daqui Que misericórdia Supremo Acidente Que ele é o Noticiário Nesta semana Dois artistas Fazendo show Acaba o show Tem um Que morre Ou No dia de noite Cantando No meio Do mundo Lá no palco Tem um Fábio Que morre O amanhã Não pertence O amanhã Pertence A Deus Pertence ao Todo Da vida A vida Não é nada Nós podemos Vim embora Aqui Deitar Nossas camas Hoje Após A vida Não é nada A vida Não é nada Olha o que o teatro Diz em seguida Olha o que o Diz em seguida Vocês São como Debrina Que aparece Um pouco Tento Depois Se visita Ou seja Sobe Desaparece Sabe o que o teatro Está falando aqui Que assim como Uma debrina Que tem o seu Menino de nascimento Ela também É entre o Cúrculo Elas falam Quem já Debrina Aqui Quem é Por nosso Que ficou A sensação De trabalhar Sabe o que eu quero dizer Aquela alegrina Aquela coisa franca Você vê na estrada Geralmente Rodovias Você não consegue Enxergar nada Mas Basta o som E se eu ouvir A vida vai embora Então da mesma forma Que ela nasce Ela sobe Da mesma forma Que ela surge Ela sobe O que o teatro Quero dizer Querido aqui O teatro Quero dizer A vida Curta Irmãos A vida É curta Nós somos Uma debrina Hoje nós Nascemos Vemos pela vida Feito de espermão Para amanhã Mas não sabemos Se amanhã Nós vamos Estar Não sabemos Se amanhã Nós vamos Acordar Não sabemos Se amanhã Nós queremos O direito De viver Vai para Para E olha Para você Quanto tempo Já se passou Às vezes A gente tem que Distrair Com as coisas Da vida E aí A gente está Com dois anos Passou E agora A vida A vida está Assim A vida está Agora A vida está Passando Rapidamente A gente está Distração Está tudo Passando os planos Dinheiro Crescer É limpar E fica Porque a gente Meu Deus Já está Com 32 E agora O que é a vida Irmão? A vida é uma Dequina Ou seja A vida é curta Então o que o Tiago Está acontecendo aqui A vida é incerta A vida é trágil E a vida é curta A vida é incerta A vida é trágil E a vida é curta Por isso ele fala Lá no verso 15 Lá lá comigo Verso 15 Ele diz Ao invés De dizer Ao invés disso Deveria dizer Se o Senhor quiser Viveremos E faremos isso Como aqui E aqui já Já usou A expressão Para falar É Você vai amanhã Vou amanhã Se Deus quiser Essa é a forma Correta Mas diz aqui Estou voltando Para falar isso Que para nós Isso é comum Não é? Virou Algo comum A gente não fala Na perspectiva Na esperança De colocar Vamos dizer assim Olha Se Deus quiser A gente fala Porque a gente Já disse o corpo A gente fala Porque a gente Está abençoado A falar Mas não a fé É uma esperança É uma esperança Não é um desejo Para aquilo Que nós estamos falando Estamos falando Porque Estamos acostumados A falar Mas essa é a forma Correta Que nós dizemos E é isso Que ele está nos aconselhando Aqui E sabe por que A fala dele Sabe por que Ele está falando aqui Que se eu e você Devemos Submeter Você devemos Submeter A Deus E que nós Não podemos Planejar A vida Como se Deus Não existisse Por nós Nós precisamos De uma ajuda Divina Para viver Para realizar Nossos planos Para conquistar Nossos objetivos Precisamos Da ajuda Divina Precisamos Do Deus E do Emmanuel Para nossa vida Somente Ele É isso Que está dizendo A vida Ao invés De vocês Vem ficar Se achando Demais A forma Correta Que você dizer É Se o Senhor Quiser Viver Nós Faremos Isso Com aquilo Pega A sua lista De glória Que você Crescura De 2019 Aonde Vês Sacar Se o Senhor Quiser Permitir Eu crescer Se o Senhor Quiser Permitir Eu serei Melhor Se o Senhor Quiser Permitir Eu serei Melhor Esposa Melhor Filho Melhor Funcionário Terei Uma igreja Próxima Se o Senhor Permitir Diga o ser Como Tudo Depende De Deus Às vezes A gente Quer estar Do lado De pessoas Poderosas Para que Os nossos Planos Para que Os nossos Sonhos Se completizem Mais Queremos Ter contatos Mais Passos Ali Com o Fulano Liga Com o Ciclano Porque O contato Com o Fulano Ciclano Vai te levar O Dão É a Vontade De Deus É a Vontade De Deus Porque A Vontade De Deus É ele Que determina Aquilo Que Ele Vejou Porque Não adianta Fazer Tanto Sem Deus Seja Inclinizado Nele Esse Teatro Dizendo Dizendo Ei Isso Não Entendeu Você Submetida A Vida É curta Você Não Tem O Direito De Achar Que A Vida Você Está Divido Ao Em vez De Você Pensar Essas Coisas De Parejar Essas Coisas Você Deveria Dizer Se O Senhor Quis Viver Viremos Faremos Isso Se O Senhor Quis Quem Fala Como Teatro Se Dizendo Quando Planeja Alguma Coisa Quando Coloca Autopapel Quem Planeja Isso Quem Coloca Um Fial Assim Se O Senhor Dizer Eu Realizarei Tudo Isso Quem Que Faz Isso Que Procure Melhor Mudado Não Procure Pessoal Mais Influente Procure Deus Procure Jesus É Nosso Pogamento Ele É O Pogão Da Nossa Vida Ele Ele É Se Não Precisando Para Prosperar Lembram Lá Isso 33 Deus Diz Moisés Moisés Vai Para a Terra O que Eu prometi Para Vocês Prometi A palavra Isaac Vai Para Mas É o Seguinte Eu Não Entendi Você Eu Enviarei Cois Pois É Isso Não Eu Corri Sem O Senhor Para Deus Sentido Eu O Que Adianta Na Terra Que Manda Lei de Neto A Terra Própria Se Deus Não Salve O Que Adianta Chegar Diante Do Diabro Para Dejei Algo Que Eu Desejo E Deus Não Salve O Que Adianta Em Tudo Que Nós Vamos Fazer Deus Deve Ser Exaltado Em Tudo Que Nós Vamos Fazer Deus Deve Ser O Centro Deus Deve Ser O Centro Dos Seus planos Deus Deve Ser O Centro Dos Seus Sonhos Da Sua Métrica Seus Objetivos É Deus Que Ser Ah Eu Quero Casar Você Quer Casar Mas Aonde Deus Dese Que Estar Se Casar Você Pode Ter Os melhores Canceleros No Casamento As Melhores Pessoas Podem Ser A Ter Um Casamento De Sucesso Mas Se Deus Não Estiver No Casamento Não Vai Dar Certo Se Deus Não For A Pessoa Sentado No Casamento Não Vai Dar Certo Gente Que Se Funda Com Casamento Por Que Porque Ele Faz Seus Pantos Não Coloca Deus Nele Vem Caso Errado Frusta Te Decepciona E Ainda Viver Uma Restrição Por Que Deus Não É Certo Não Ela Isso É Entre Esses Anos Para Se Exemplos Dos Anos Sabe Como A gente Jure Mais Menos Eu Fiz Uma Orca Dice Diz Que Eu Precisava De Alguém Na área De Engenharia Para Poder Assinar Viver E Aí Nós Constatamos A Pima Da Natal Trabalho Com Essa Parte De Engenharia E Nós Simplesmente Montamos Um projeto Foi Lá Montou Fez A Art Diz Olha Isso Aqui Vamos Fazer Ela Diz Manda Para A Banda Como É O que Dá Para Fazer Mandaram Essa Banda Não Foi Nesse Não Nem Foi Não E Essa Que De Deus A A A Deve Nosso Plano De Vida A De De Carreira Nosso Plano Nacional Faz Ali E Chega Para Deus Deus Dá Para Seu carinho Aí Não Olha Senhor Deus Tem Que Ser Dos Nossos Contadores Deus Tem Que Ser Nosso Casamento Deus Tem Que Ser Nosso Sonho Ele Não Tem Que Ser O Ser Só Por Isso Ele Tem Que Ser Que 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 Deus Os Planos De São Melhores E Maiores Do Que Os Nossos Se Eu Digo Que Você A Pílva Diz Que Os Planos De Deus E Sonhos De Deus São melhores E maiores E Deixa De Perguntar Por Que Você Está Que De 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 Isso Tentando Fazer Algo Sem Deus Deus Amado Ele Traga Ele Em De Eu Tenho Óculos Para Você Eu Tenho Óculos Para Você Mas O que Nós Porque a gente acha que os nossos planos é melhor do que Deus. É assim que a gente. Os nossos planos... Como que eu sei que é os meus planos e os planos de Deus? Os nossos planos e a nossa vida. Você pega a pessoa que tem o objetivo de crescer financeiramente. Não há mais. Não tem tempo mais para Deus. Não tem tempo mais para compregar. Não é o plano de Deus. Eu vou te afastar dele. É os seus planos. E você está fazendo de tudo para ele. Os seus planos. E você já está fazendo de não. É porque Deus está fazendo de suas planos. Eu falei para o meu chefe. Eu disse para ele. Se a faculdade que você está pedindo que eu faço, tem que desistir. A igreja, eu não vou fazer. Se ela não vai embora, eu não vou fazer. O que querido? O que vale para mim é os planos de Deus na minha vida. E Deus me colocou como pastor nessa igreja. Então, é essa a vontade de Deus na minha vida. Ah, mas você vai negociar a sua área profissional. Não, querido, eu não sei. Se você gostou do amor de Deus. E Deus fez tudo. Deus agiu poderosamente. Deus está ali. Cuidou de tudo. Vale a pena. Entregar os nossos planos na mão de Deus. Aonde Deus está nos seus planos? Olha o que ele fala no versículo 16. Ele fala assim. Agora, porém, vocês, bamboreiam as suas pretensões. Toda a tua glória. Como essa, a Maria. Sabe o que está dizendo aqui? De gente que proteja. De gente que estabelece merda na vida. Se esquece de Deus. E aí chega com a luz e diz. Tá vendo? Não aconteceu. Tá vendo o que eu tenho? Tudo isso é aconteceu. Ó. Aqui, ó. Ralei com atenção aqui. Sabe o que o diabo está dizendo? Isso é um amigo. Isso é diabólico. Irmão, eu vou dar um risco mesmo. Eu vou dar um risco mesmo. Que tem gente se achando. Que Deus está abençoando. Que é a verdade. Que é a atitude de uma liga. Por quê? Se vamos morrer. O diabo que Deus não destruiu. O diabo que Deus não autorizou. O diabo que Deus não nasceu. É o homem. Toda pessoa não choca vocês aqui. E diz assim. Tudo isso que eu tenho. Olha aqui, ó. Marinho. E o que que vai sustentar isso? No dia que eu tiver mais força. Tchau. Perde tudo. Porque o que sustenta. Abraço. O que sustenta é o suor. No dia que eu tiver mais força. No dia que eu tiver mais força. Carinho. Tchau. Mas quando é Deus. O nosso abençador. Quando é Deus. O nosso abençador. Não importa onde a gente esteja. Como a gente está. A gente não perde. Lembra de Abraão e Ló? Abraão e Ló? Quem tinha bênção. Sentou com a bênção. Abraão. Deus disse. Eu te adesorei. Eu te adesorei. Pai. Eu te contei. Abraão. Chegou o momento. Chegou o momento. O Abraão está crescendo. Ele disse. Vá para lá. Eu vou para cá. Escolha. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Eu vou falar. A tal foi a queja. Se maspou. Mas está com pior que ele. E nada. Quem tem a bênção de Deus. Quem está primeiro. Os fãs de Deus. Deus é a profissão. Deus sofre necessidade. Deus soa. Deus abençoas. Ele se sentiu. Ele disse. Ele disse. Deus é o centro. Tempo depois. Quem tem que buscar? Estou falando. Abraão. Abraão. Quem tem que venceria por ele? Abraão. Abraão. A cidade destruída por quê? Fogo. Acabou. Acabou a riqueza. Acabou o peito. Acabou o gado. Acabou tudo. A mulher também. Se hadou uma desnada de sal. Perdeu o caminho, perdeu tudo Por quê? Porque olhou a bênção Olhou a alma Física E se conversando aqui Todas as pessoas que olham para a alma Com o olhar físico Se esquecendo de Deus Dizendo ali que vão comer, ali que vão prosperar Ali que vão crescer E ali que vão ver Vai perder tudo Para viver a dependência de Deus Eu quero viver a dependência de Deus Quem quer viver a dependência de Deus? Eu quero que você seja maligno É um chefe de seu mãozinho Tudo que você tem É uma lei, isso é maligno Tudo que você tem Tudo que você possui Vem de Deus Porque Deus é o centro Porque Deus é o centro disso Nós precisamos Tendo acreditar Daquilo que o provérbio 16, 3 diz Aquele que consagra Ao Senhor Tudo que faz Os seus planos Ele é bem Se você diz Diga para o Senhor Consagra ao Senhor Os seus planos Diga para ele Consagra Ao Senhor Os seus planos Consagra a Ele Saindo daqui Vivendo essa viada de ano Consagra ao Senhor Os seus planos Diga para ele Diga para o Senhor Esse ano Eu consagra a Ti Esse ano Se o Senhor Eu perdi Se o Senhor Dizer Eu perdi Eu perdi isso Eu perdi aquilo Aquilo E isso vai glorificar O Senhor Não se contorir Para que você conquista Na força do seu braço Glorifique a Deus Para aquilo que Ele tem feito Com você Aquilo que Ele está fazendo Com você E aqui nós terminamos No verso 17 Ele diz assim Pense nisso Pois Quem sabe o que deve Fazer no bem Não faz Comece Recap Já está direto Aqui o irmão Aqui Já está dizendo Olha Vocês Como servos do Senhor Em conhecer Toda a vontade Dele Devem fazer Os seus planos Conforme a vontade Do Senhor É de vocês É de prazer Não vou pedir Eu ajudei Eu ajudei E se eu não ajudei Não é esse tipo de bem Olha o que acontece O que acontece Ele está falando Ele está dizendo De excluir Deus De tirar Deus Dos seus planos De tirar Deus Do que você está Ajudando Porque você sabe A vontade de Deus A vontade de Deus É que você tenha tempo Para cumprir O assomamento dele A vontade de Deus É que você tenha tempo Para cumprir A intimidade dele A vontade de Deus É que você Vem para a vida santa A vontade de Deus É que você não prejudique O outro Então se você faz planos Você vai tratar tudo isso Quando você está Diz um plano Para a tua vida Você tem que analisar Se Para mim Alcançar Esse aqui Eu não vou se manter De alguém Então eu vou ter a vontade Para isso Para mim Alcançar Essa meta Para fazer esse período Eu vou renunciar Por quê? Eu vou deixar De tendidade De Deus Eu vou ter Eu compreendei De congregar Não vou congregar Mais de papai Essa não vai A vontade de Deus Quem está vendo É isso Você tem que acreditar Por isso E é isso Que está dizendo É isso Que está fazendo Quem sabe Deve fazer Um bem Eu faço O que é Você sabe A vontade De Deus Através Da Bíblia A vontade De Deus Aqui O que é A vontade De Deus Aqui A vontade De Deus Bíblia A lava Pés dos planos E a cabeça Junto com a Bíblia Dizendo Eu vou viver A vontade De Deus Conheça Conheça Esse Bíblia Estude Esse Bíblia Porque é Quem está A vontade De Deus Nós Só vamos ser Só vamos Prodificar Deus Quando nós Começamos a viver A vontade De Deus Proverbos 16 Há pessoas Faz planos Mas quem dirige A sua vida É o Senhor Quem dirige a tua vida É o Senhor Quem dirige a tua vida É o Senhor Me perdoe Me perdoe Se eu te subir E os meus sonhos profissionais Me perdoam O Senhor Eu vou ficar Aficionando o Senhor Apresenta A Deus Agora Nessa virada Que nós vamos ter Apresenta De Deus Dizendo o Senhor Você só realiza O desejo De nossa nação Que a vida Dizendo o Senhor Quem eu Realiza o desejo De nossa nação Mas o desejo De nossa nação Segunda a vontade Dele Ele diz Se nós orarmos Segunda a vontade Dele Ele vai realizar Então tudo Deve ser voltado Para Ele Não para nós Tudo Deve ser voltado Para Ele A tua oração Vai centralizar Em você A sua oração Vai centralizar A vontade E vem Por isso que Jesus diz Eu lá Amo para nós Vai nós E 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 nós Seja feita A tua vontade A tua vontade Aonde? Na terra Como a defesa Não? A oração Que Jesus É Senhor E a tua vontade Ele diz Que se não Possível É falta De mim Se em casa Mas qual Que é a vontade? O pai O pai O que é o que? Era do pai O filho Só dá para realizar Dois E caras E ele Realizou O plano Com sucesso Que plano Você quer realizar O tempo Ou no pai Você quer realizar Os seus planos Sem que eles Querem conviver E se fizeram Eu não vou Me니u Porque Ele A chave Para você Vive Amor A do seu Jesus Sem ver O que está Ele é o seu Que cor que Deus quer Loucura, não é? Mas isso é viver na dependência de Deus Isso é viver na dependência de Ele Deus não vai ser ótimo A vontade de fazer Mas a vontade de acabar É tanta Quer dizer, a gente chora E a coisa é a seguinte Não tem necessidade nisso Mas quando Deus é o céu Tudo pra Ele é importante Tudo eu quero é que a gente chora Tudo eu quero Eu quero fazer a igreja Pra saber Aquilo que eu desejo É o que eu quero Eu quero fazer a Deus Comer a sabedoria de tudo Eu não vou só falar Imagina Eu vou bater as coisas Querido Antônica Deus Os seus sonhos Antônica Deus Até que eu vou no seu sofá Antônica Deus Deixa Deus se glorificar Nossa Quanto seu farinho Que isso vai não for Deus Mostra a fé Quanto seu farinho Que isso vai perder o olho O que ele fala Ele fala Isso vai ser glorificado Isso vai ser glorificado Isso vai ser glorificado É esse que a gente já está dizendo É Deus que tem que ser glorificado E não nós Se glorificando Há uma diferença Em se glorificar E glorificar Quem vive Para si Se glorificar Que ele vive Para ele Que glorifica Eu quero viver Para ele Eu sei Quero glorificar Quero fazer Com que Tudo aquilo que eu Planejei Junto Com ele Glorifique Minha família Glorifique E o crescimento É que eles Glorifique É por isso Que nós estamos aqui A essa noite E aqui O finaliz Como podemos aplicar Esse queixo Para a nossa vida Nós Primeiro Faça planos Se clareje Mas nunca se esqueça Que o amanhã Pertence Segura coisa A nossa vida é curva É como uma alemina Por isso Você deve Ter cuidado De como viver Terceiro Olhe E peça a Deus Que o ajude A tomar as melhores Decisões E seus planos Que ele Seja de acordo Com a vontade dele Que ele Seus planos Possam glorificar Quarto E último Não saia Agradecida Vangloriante Com seus Comícias Seja humilde Agradeça Ao Senhor Por elas É isso Na verdade Que ele Levado O finaliz De Deus O que você Gostaria Gostaria Agradecida Agradecida Agradecida